Pois é, Silvio, isso aconteceu em Bela Vista de Goiás, a polícia acabou encontrando toda essa droga guardada em brinquedos desse traficante, encontrou também dinheiro e muita droga. Olha aí a quantidade de dinheiro, esse traficante escondia essas drogas no brinquedo do próprio filho. Olha lá, o momento em que os cães acabam farejando, a equipe do comando dessa operação saturação do 27º Batalhão da Polícia Militar acabou encontrando. Um homem foi preso, esse traficante, R$ 1.100 foram encontrados com ele, possivelmente da venda da droga e essas anotações também do tráfico de drogas. Ele fazia essa entrega, Silvio, via delivery, a moto também foi apreendida. Agora o que chamou de fato a atenção dos policiais, olha aí, foi essa motinha aí, essa motinha que ele fazia as entregas, é justamente o fato do traficante, o criminoso, esconder essas drogas nos brinquedos do filho, isso numa tentativa de despistar a polícia, mas não teve jeito, o cão acabou localizando essa droga e mais uma vez o traficante é preso.